Olá pessoal que está nos acompanhando pela TVPT, prazer ter vocês aqui conosco, é um prazer também ter nossa militância, dirigentes acompanhando essa nossa transmissão, porque é uma transmissão para dizer sobre as decisões que nós tivemos hoje na Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Me acompanham aqui o deputado Enio Verri, nosso deputado pelo Paraná, que é coordenador da nossa bancada, líder da bancada na Câmara dos Deputados, e o nosso companheiro Guimarães, do Ceará, que é o líder da minoria da oposição na Câmara dos Deputados. Então nós queremos apresentar para vocês a decisão da nossa reunião e depois eu passarei a palavra a eles para falarem um pouquinho sobre a situação das articulações na Câmara. Hoje o PT decidiu que entrará com um pedido coletivo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Vai ser uma grande articulação com um conjunto de movimentos sociais, populares, organizações da sociedade civil, comunidade jurídica, representantes da comunidade jurídica e também partidos de oposição. E a nossa ideia é fazer a entrada desse pedido na próxima semana. Acreditamos que até lá nós tenhamos adesão de várias entidades, muitas já têm nos procurado, já têm se colocado à disposição desse movimento, entendendo, igual ao PT, igual ao PSOL e outros partidos da oposição, que com esse governo não dá mais. Hoje ele troca o ministro da Saúde. Entretanto, não adianta trocar ministro da Saúde se não trocar o presidente da República. O presidente que afronta os governadores, afronta prefeitos, desestabiliza o processo, não dá resposta à crise imensa que nós estamos vivendo e não tem condições, nem capacidade administrativa e humana de conduzir o país. Briga com todo mundo e não protege o povo brasileiro. Em razão disso, entendemos que temos que atuar também na frente do Congresso Nacional, solicitando a vida de Jair Bolsonaro. É bom lembrar que o PT já tem quatro ações na justiça eleitoral que pedem a cassação de chapa de Bolsonaro e Mourão por crimes eleitorais praticados nas eleições de 2018. E também temos notícia crime no Supremo Tribunal Federal em razão de crimes praticados por ele contra a saúde pública, contra a vida e também das denúncias efetuadas por Sérgio Moro. Aliás, a nossa notícia crime é contra Bolsonaro e Sérgio Moro. E agora entendemos que temos que começar, sim, um processo de julgamento político do presidente da República em razão dos crimes de responsabilidade no Congresso Nacional. Mas, junto com isso, entendemos que a saída para que, e depois desse impeachment, aconteça em benefício do Brasil, deve ser uma saída pelas mãos do povo. Por isso, também decidimos que vamos encampar uma luta para que se instale no Congresso a comissão de admissibilidade da proposta de emenda constitucional número 37, dos companheiros Henrique Fontana e Paulo Teixeira, que prevê a eleição para presidente assim que tiver a vacância do cargo de presidente por algum dos institutos previstos na Constituição Federal. Não avaliamos que Mourão seja a solução para o país. Tanto que nós já tínhamos determinado, deliberado, na nossa reunião do Diretório Nacional, há 15 dias, que nós queremos, fora Bolsonaro, esse é o governo. O conjunto das políticas públicas, aliás, a da ausência de políticas públicas, que esse governo tem. E também decidimos, além disso, de fazer uma campanha intensiva do Fora Bolsonaro, junto com as entidades, para que a gente possa falar para a sociedade brasileira por que nós estamos propondo essa saída política para o país, por que com Bolsonaro não dá. E aqui, antes de passar para os meus companheiros, quero deixar registrado que também deliberamos na nossa reunião uma solidariedade aos governadores e prefeitos brasileiros, que estão sendo hoje objeto de ataque de Jair Bolsonaro, inclusive com incentivo de ataques físicos a governadores e prefeitos. São eles que estão enfrentando essa crise do coronavírus, que estão colocando o Sistema Único de Saúde para funcionar nos estados e nos municípios, que estão dando guarida e apoio à população, são eles que estão evitando uma tragédia maior do que já comete o povo brasileiro. Então, recebam a nossa solidariedade e nós vamos estar juntos nessa luta. E hoje também a União Nacional dos Estudantes faz uma grande campanha para que se adie o Enem. E nós estamos juntos nessa campanha, apoiando e solidários. Não tem como realizar o Enem na data que o governo federal está propondo. Isso é desleal com grande parte dos estudantes brasileiros que não têm acesso à internet, que não têm acesso a aulas virtuais e, portanto, não vão ter as mesmas condições na prova que outros estudantes que têm acesso. Por isso, nós estamos juntos na hashtag Adia Enem. É isso, gente. Vou passar aqui para o companheiro Eni e depois, em seguida, para o companheiro José Guimarães. Eni. Obrigado, Gleice. Meus cumprimentos a todos. O José Guimarães, nosso líder na minoria de seis partidos que compõem a Câmara dos Deputados, compõem a oposição. Complementando apenas o que a presidenta Gleice já disse, a nossa bancada, que é a maior bancada da Câmara dos Deputados, fez um debate nessa semana, que está encerrando, sobre a questão do impeachment. Nós já havíamos votado, por unanimidade, a pauta de fora Bolsonaro, mas entendimos que era fundamental que houvesse condições, tanto na sociedade como dentro da Câmara, para se criar um clima para avançar o pedido de impeachment. Hoje já são acumulados 28 pedidos de impeachment que estão nas mãos do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Claro que nós não queremos ser mais um pedido de impeachment, não queremos ser o 29º ou o 30º pedido, mais do que isso. O nosso pedido de impeachment, o nosso pedido é um símbolo, um símbolo primeiro de União das Esquerdas, onde pretendemos assinar esse pedido de impeachment junto com o PSOL, se possível com o PCdoB, e claro, somarmos aos pedidos de impeachment que já foram entregues do PDT, do PSB e do REIT. A ideia é que tenhamos um trabalho coletivo de partidos políticos do campo democrático popular e também de várias instituições. Chegamos a calcular, presidente Gleice, em 200, pelo menos, organizações, sindicatos, movimento social, movimento popular, juntos, para entregar esse documento. Esse documento, então, será um marco. Um marco de mobilização social, de manifestação em todo o país, do nosso descontentamento com o que Bolsonaro tem feito no Brasil, ou, como disse a presidenta Gleice, não tem feito pelo Brasil. Nós temos um apoio muito grande. A nossa bancada está bastante unificada, não só na pauta do impeachment, mas também na pauta de defesa da população, nesta crise que nós vivemos hoje, uma crise sanitária, de proteção social, uma crise econômica, mas tudo isso causado, em especial, por uma grande crise política. O pedido de impeachment a Bolsonaro representa um pedido de que não dá mais para termos um presidente que é absolutamente incapaz de dirigir o país numa época de normalidade. Imagine numa época de crise como estamos vivendo. É em respeito ao povo brasileiro, em respeito à vida das populações, que está se esvaindo em tantas clínicas, em filas, pela falta de UTIs e respiradores, pelos trabalhadores da saúde que não têm nem seu equipamento de proteção individual no enfrentamento dessa guerra contra o coronavírus. Enquanto a população morre e luta nessa guerra pela saúde, temos um presidente absolutamente irresponsável e absolutamente descompromissado com a vida do povo brasileiro. Por isso, nos sentimos muito à vontade na bancada em votar pelo impeachment do presidente Bolsonaro, pela rapidez em vê-lo fora daqui. E entendemos que um processo de impeachment é uma coisa longa, demorada, mas precisamos disso para toda a demanda da mobilização social. E também a pressão que faremos dentro da Câmara para que seja votada a PEC 37, de autoria dos deputados Henrique Fontana e Paulo Teixeira, na medida em que não basta tirar Bolsonaro, não basta tirar para que Mourão assuma, porque aí seria um acordo das elites, mas sim tirar toda essa política de governo que aí está e ir chamando uma nova eleição, onde possa a população decidir qual o seu futuro. Por isso, contem com a bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara na luta pelos interesses daqueles que produzem a riqueza no Brasil na defesa do povo brasileiro. Bom, presidenta Gleice, líder Enio, muito importante esse nosso bate-papo com os internautas da PVT e redes que estão, nesse momento, acompanhando. Essa decisão do PT de hoje, ela consolida a posição da bancada, dos deputados, dos senadores e vários movimentos, de grande parte da esquerda brasileira, dos democratas brasileiros, que todos concordam com a ideia central de que não dá mais o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, continuar dirigindo o destino do país. Essa decisão, presidenta Gleice, do PT de apoiar o impeachment e a postura que está sendo feita para ampliar e que esses movimentos sejam um movimento robusto, com grande densidade e que ampliem em direção a maioria que nós precisamos conquistar, eu não tenho dúvida que repercutirá dentro da Câmara. Hoje, na reunião, após a reunião da Executiva Nacional do PT, que terminou quase duas horas, eu e o Enio entramos em outra reunião com os seis líderes da oposição, PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL e REIT. E dentro da discussão da pauta que nós estamos conduzindo na Câmara de projetos importantes, nós também discutimos a necessidade de nos unificarmos em torno da bandeira do impeachment. Já estamos, inclusive, agendando para a próxima semana, faltam alguns detalhes, mas deveremos ter um ato importante desses partidos, dessas lideranças, para também levar esse debate para dentro do Congresso Nacional. porque nós entendemos, porque nós entendemos, e há muita unidade, Presidenta Grace, nossos internautas, e nós vamos em três ou quatro frentes no Congresso Nacional estabelecer aquilo que para nós é fundamental, o fim deste governo. O que aconteceu hoje com o Ministério da Saúde, até mesmo os liberais, os que não são, dizem que eles estão assustados com a corrosão, com a pandemia que é esse governo Bolsonaro. É uma verdadeira pandemia, é um verdadeiro vírus que está comprometendo o futuro do Brasil. E, portanto, há muita concordância em nós. Primeiro, trabalharmos a questão do impeachment, ampliar, convencer as pessoas e outras forças políticas dentro do Congresso. Dois, como você mesmo falou, ampliar as ações no campo da justiça, que já já nós vamos ser chamados a opinar, na minha opinião, o detactório, é importante, tanto nas ações no TSE como no Supremo Tribunal Federal. Três, as CPIs. Precisamos dar velocidade, sobretudo, as CPIs, das fake news, porque é lá que está a verdadeira rede de ilegalidades do óleo que esse governo montou para ganhar a eleição e que continua no Palácio do Planalto. A prova, a relatora, a deputada Litz, fala que já tem provas de sobra do envolvimento da família. E, quarto, a questão das eleições. é muito importante que qualquer saída no momento de crise aguda que o Brasil vive, a gente tenha uma saída que seja destinada, dada ao povo assumir seu próprio destino. porque é assim que a crise vai se estabelecer. Eu digo, Enio, sei que é economista, é Gleice, que a gente que convive na política há tantos anos, veja bem, a crise da pandemia, com essa agressão que ele está fazendo aos governadores, essa crise vai ter o ponto máximo, também o ponto máximo da crise econômica. Então, não tem mais condição esse governo. Ele não tem capacidade de nada. Essa do ministro da Saúde deixou todo mundo hoje assim estarrecido. Menos de um mês, em um mês, caíram três ministros, três, três. Então, é um governo que se desconstitui, desconstitui o Brasil, desconstitui toda a rede de proteção que nós constituímos e nós temos que dar um fim a este governo. é por isso que nós, da bancada do PT, com os partidos da maioria e você, presidenta, é fundamental prorrogar o auxílio emergencial também na Câmara, como pauta nossa, que o governo não quer, já disse que não quer, e outros projetos igualmente importantes na área cultural, da agricultura familiar, de proteção aos profissionais de saúde. Nós estamos tendo uma atuação, presidente, é importante dizer isso para os nossos internautas, muito centrado. O PT está demonstrando uma grande unidade interna, muito importante para enfrentar essa conjuntura e essa crise. E, evidentemente, a gente trabalhando. A sintonia que tem entre eu e o líder Enio, com você, presidenta, tudo isso que nós estamos fazendo, a gente se sente fortalecido e com o sentimento que estamos cumprindo o nosso papel histórico numa crise como essa. Sempre olhar para frente, mas, sobretudo, caminhar ao lado do povo. Esse é o nosso propósito, por isso que a gente quer dizer que foi uma reunião muito importante. Eu estou cansado. Nós estamos muito de tanta videoconferência, mas o que importa é que nós estamos trabalhando pelo Brasil e, sobretudo, pelo povo brasileiro. O som. Obrigada, Guimarães. Enio, quero saudar muito efusivamente a nossa bancada do PT na Câmara e também do Senado. O líder Rogério não pôde estar aqui, mandou um abraço a todos, mas saudar muito que as nossas bancadas têm trabalhado muito, ser dedicado e cumprido o seu papel, que é esse que o Guimarães falou, de estar sempre ao lado do povo. Essa é a nossa história. E também cumprimentar a bancada da oposição, viu, Guimarães? Que você também tão bem coordena aí com o nosso líder, que tem mostrado unidade no enfrentamento da crise, está sempre disposta e comprado brigas importantes lá para melhorar os projetos que o Executivo tem mandado para casa. Então, saudar, abraçar a todos, falar da importância dessa questão do auxílio emergencial. Nós dois temos projetos, a gente já conseguiu, inclusive, a urgência, a assinatura e apoio de urgência dos projetos. Eu acho que agora é Rodrigo Maia pautar, mostrando também que tem compromisso aí com a população e vamos ver se a gente aprova isso. Então, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, dizer também que nós tivemos uma outra importante decisão que foi a discussão através da Fundação Perseu Abramo de um projeto para o Brasil, é um projeto de saída para a crise que nós estamos vivendo, de reconstrução nacional. Então, a executiva encomendou a Fundação Perseu Abramo sobre a coordenação do nosso querido companheiro Fernando Haddad, que é o presidente do Conselho Curador da Fundação, a elaboração de propostas visando a construção de um projeto de reconstrução do Brasil. Na área econômica, na área de políticas públicas, área social, queremos apresentar o Brasil um projeto como o PT vê a reconstrução do Brasil depois dessa conjunção de crises que nós vivemos. É isso, companheiras e companheiras, um grande abraço para vocês e vamos estar firmes aqui sempre na luta. É isso aí, Grace. Um abraço.